Eu, vítima de afogamento ontem, durante uma festa de confraternização com a família em uma granja na zona rural de Odilândia. Olha a tragédia aí, ó. Lá em Santa Rita, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima entrou na piscina após ingerir bebida alcoólica. Pouco tempo depois, algumas pessoas que estavam no local viram que ele estava no fundo da piscina. Ele foi retirado e os parentes fizeram massagem cardíaca, mas infelizmente ele já estava em óbito, já estava morto. Infelizmente não foi possível fazer o resgate através da massagem cardíaca aí, tá? Essa fatalidade, que era em uma granja lá em Odilândia, lá em Santa Rita. Estava lá no confraternização, amigos confraternizando, não sei qual era o motivo, se era aniversário, o que era. Mas infelizmente terminou dessa forma trágica, né? Infelizmente terminou dessa forma trágica aí lá em Odilândia. Deixa eu mandar um beijo pra Santa Rita, todo mundo. Terra dos canaviais e das águas minerais. Marinho, tchais. É, é. Tem moída de Santa Rita que chega pra mim no Instagram. Menino, tá de vaga de conhecer bezerro. Com boi, com tudo. Deixa eu vir pra cá rapidinho, deixa eu falar pra você. Lembra em peças, lembra da...